Meu nome é Henrique Meireles e no meio dessa briga política que vivemos, eu quero pedir licença para falar de um assunto que interessa a todos nós, o futuro da nossa economia. Para sair da maior crise econômica da história, não é de uma hora para outra. Tudo estava fora de ordem e estamos dando um passo de cada vez. Com muito trabalho e esforço de todos, estamos reencontrando o caminho da prosperidade. O rumo está correto e não podemos desviar do trilho. A inflação está controlada, os juros estão mais baixos, a comida está mais barata e o desemprego começou a cair. Ainda não deu para todo mundo perceber, mas a direção é de crescimento do Brasil. Com o país nessas condições, as reformas só dependem de um grande e poderoso reencontro dos milhões de brasileiros, que são maioria, que não estão nos extremos do ponto de vista político e ideológico. Um reencontro para buscar a harmonia na diferença em nome de um país mais justo e mais próspero. É isso que nos motiva e que renova a nossa esperança. Eu acredito e tenho fé no nosso país. Henrique Meireles estudou em escola pública, formou-se em engenharia e é mestre em administração. Começou sua carreira como funcionário de um banco e, graças à sua competência, foi subindo até se tornar o primeiro brasileiro presidente mundial de um banco americano. Em 2003, assumiu o Banco Central e comandou uma virada na economia, que melhorou a vida de milhões de brasileiros. O membro do PSD é o ministro da Fazenda que está ajudando o país a vencer a maior crise econômica da nossa história. Eu sou um homem que acredita no diálogo. Acima da diferença de opinião está o Brasil. Durmo pouco e trabalho muito. Gosto de trabalhar. O trabalho do ministro da Fazenda é fazer a economia melhorar e o país crescer. É ampliar as condições para que existam mais oportunidades e empregos. Essa é a minha prioridade. O Brasil tem uma enorme dívida social. Precisamos corrigir isso. Combater privilégios e distribuir renda. Esse é o foco do nosso trabalho. Criação de oportunidades. Esse governo tem tido a coragem de fazer reformas fundamentais para a retomada do crescimento e do emprego. Criamos a lei do teto de gastos. Isso quer dizer que o governo agora não pode mais gastar acima do que arrecada. É que nem na casa da gente. Quem gasta todo mês mais do que ganha e vai tomando empréstimos para pagar as despesas, a família sofre desse caso. Outra medida importantíssima foi a liberação do fundo de garantia para ajudar o trabalhador a pagar as suas dívidas, consumir e enfrentar a crise. Dizer que as coisas estão ótimas é faltar com respeito com aqueles que ainda estão sem emprego, que estão vivendo no dia a dia as dificuldades que essa crise enorme gerou. O governo anterior quebrou o Brasil. Esta é que é a verdade. O brasileiro não quer mais saber de aventuras. E sem arrumar a economia, não se arruma a saúde, nem a educação, muito menos a segurança. Por isso é importante o governo gastar melhor, fazer os ajustes e combater os privilégios. Para investir em mais polícia e mais equipamentos. As famílias merecem se sentir mais seguras. O Brasil do futuro não será construído amanhã. Está sendo construído agora. Os jovens querem oportunidade, querem poder sonhar. E o caminho é preparar essa geração para uma economia totalmente nova. Isto só se faz mudando completamente a educação no Brasil. Estudei em escola pública. Minha mãe foi professora e ela sempre me ensinou a importância da educação. A educação para mim é um valor, um direito de todos os brasileiros. Há muitos brasileiros que dependem do nosso trabalho. Não podemos falhar com eles. E não vamos falhar. Vencer a maior crise da história é um grande desafio. Mas estamos saindo dela. E aos poucos o brasileiro vai sentir no bolso, no emprego, na comida mais barata, nas compras de Natal, que estamos no rumo certo. Mas para o Brasil se transformar, efetivamente, em uma grande democracia, é decisivo que as mulheres ocupem um papel cada vez maior na política nacional. Temos que combater o machismo e estimular a participação das mulheres. Somos a maioria da população e não podemos aceitar que sejamos apenas 10% no parlamento. É preciso que as mulheres tenham voz e vez. O PSD vem trabalhando e estamos agora defendendo cotas de eleitas para aumentar o número de mulheres nos parlamentos, como fizeram muitos países. Outro ponto fundamental é ampliar a democracia interna dos partidos, criando um ambiente seguro e saudável para a militância das mulheres. Respeitar o papel da mulher na política. Permitir que ela possa exercer seus direitos e garantir sua atuação política. É isso o que queremos. Já são mais de 7 milhões de mulheres atuando como empreendedoras por todo o Brasil. Elas nos ajudam a alavancar a economia. Com o esforço de todos os brasileiros, estamos vencendo a crise. Quero um exemplo. O Brasil produziu a maior safra agrícola da história. É isso. A economia melhora, o investimento aumenta. E o resultado é mais produção. Nossa agricultura nos dá orgulho, como sempre. E todos sabemos. Aumenta a produção, o Brasil aumenta as exportações, é mais dinheiro circulando. E isso aquece a economia. Mas a prioridade é aumentar as oportunidades de emprego e renda. Esse é nosso principal objetivo. Um milhão de trabalhadores conseguiram emprego esse ano. Isso é bom. Mas é preciso muito mais. O Brasil precisa de milhões de novas oportunidades. Todo brasileiro quer a dignidade de sustentar sua família pelo esforço do próprio trabalho. E nós estamos concentrados nisso. Estamos no rumo certo. E não podemos dar nenhum passo atrás. Temos de ficar atentos. O populismo e os oportunistas fazem mal ao país. O Brasil exige competência, responsabilidade e ética. Outra coisa importante é a questão da inflação. Vocês lembram que há muito pouco tempo a inflação estava fora de controle. Providências foram tomadas e agora a inflação está controlada. Eu tenho andado pelo Brasil e conversado com as pessoas. Eu sei que não está fácil pagar a conta de gás, da luz e da gasolina. Mas a comida, por exemplo, está mais barata. Hoje eu sinto que melhorou umas coisas. Como feijão, arroz. Baixou de preço. Arroz, feijão, verdura, leite. Eu acho que está dando para colocar mais coisas na sacolinha. Dá para comprar um pouco mais sim, não tem dúvida. O alimento mais barato é ainda mais importante para as famílias mais pobres. Temos de trabalhar ainda mais para ampliar essas conquistas. Para que no futuro não falte dinheiro para a aposentadoria de ninguém. Uma coisa que me anima quando a economia melhora é que mais gente começa a acreditar e ficar mais otimista em relação ao Brasil. Mas nós queremos muito mais para o Brasil. Temos de trabalhar mais. Porque eu sempre digo, por mais que a gente faça, sempre dá para fazer mais. Por mais que as coisas melhorem, sempre dá para melhorar mais. O ano passado foi ruim, mas esse ano está bom. Eu estou achando mais animado, viu? Esse ano, pelo menos para as compras. Estou achando mais gente nas ruas. Está melhorando, vai melhorar. Eu acredito que tem melhorado bastante. O pessoal se empolgou mais esse ano. O ano tem sido um pouco melhor, então deu para comprar algumas coisinhas a mais. Deu sim. Eu acho que o Natal vai ser mais... um pouco mais alegre. Eu acredito no Brasil. Estou confiante. Já começamos a dar a volta por cima. 2018 será um ano muito melhor para todos os brasileiros. Juntos, vamos continuar no caminho do crescimento, da prosperidade e da justiça social. É com esse espírito de esperança e com a certeza de que com a economia em ordem, o Brasil e os brasileiros podem novamente voltar a sonhar. O que eu desejo para você e para a sua família é um bom Natal e um feliz ano novo. Muito obrigado.